Organização. Uma palavra que está não só nas empresas, mas no dia a dia de cada um de nós. Através do planejamento financeiro, cada pessoa pode se preparar e organizar para o presente e o futuro. Das situações mais simples, como as finanças de uma casa, até um projeto para a compra de um bem durável, como carro, utensílios domésticos ou um imóvel próprio. Tudo dentro de um planejamento que não comprometa as finanças de cada um. Independente se é o jovem, se é criança, os pais já podem fazer um investimento para a criança, já podem fazer uma previdência privada para as crianças. Isso é importante para elas no futuro. E para nós, independente da idade, você organiza a sua vida financeira, começa a fazer um investimento, começa a se programar, para quando chegar a hora de você dizer assim, agora eu vou desfrutar. E fazer o que gosta. Tem gente, ah, eu não vou me aposentar. Não me interessa parar de trabalhar. Não tem problema nenhum. Mas sabe aquele momento em que você diz assim, eu vou fazer o que eu gosto, eu vou fazer as escolhas que eu quiser? A educação financeira te ajuda nisso. Segundo pesquisa da FENAPREV, Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, de outubro desse ano, cresceu o interesse da população brasileira em saber como irá se manter quando se aposentar. Seguro de Vida e Previdência Privada foram citados pelos entrevistados como forma de garantir uma renda melhor. O jovem que está iniciando hoje no mercado de trabalho, ele está aí com 20, 20 e poucos anos, ele pode investir um pouco menos, um valor um pouco menor e chegar a ter um dinheiro no futuro que vai poder arcar com todas as suas despesas e evitar ao longo do tempo, é claro, muitas despesas. A pessoa tem que saber organizar bem a vida dele para quando chegar na aposentadoria, ter uma aposentadoria saudável. É o chamado pensamento no futuro e no bem-estar social. O investimento, fazer com que o dinheiro possa crescer ao longo do tempo, não esperar exatamente pelo INSS, não esperar a hora chegar para dizer o que eu vou fazer. Então é importante pensar nisso antes. Para se investir corretamente no mercado financeiro, é preciso conhecer os principais ativos, como CDB, Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio, títulos de renda fixa. Diversificar a carteira financeira é muito importante, mas é preciso se planejar e ter conhecimento na área. Ter objetivos bem definidos, orçamento organizado com um plano de metas a curto, médio e longo prazo. É a chamada independência financeira. Se você investe um pouco todo mês, no futuro você vai ter rendimentos que vão poder ajudar lá a ter uma vida mais tranquila. Música Música Música